Oê DJ Juan, tá brabo demais, é moleque? Carga de patrão, vem pra minha festa Tô patrocinando o meu vulcão de Moribeca Meia noite e meia e eu não tô falando nada Convido os boys do cabo que te machucar safada Ai, pai, minha xereca tá molhada Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando o fogo e eu fudendo, fudendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando o fogo e eu fudendo, fudendo Geral soltando o foco e eu fudendo, 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 fudendo Geral soltando o foco e eu fudendo, fudendo Eu gosto disso, porra, dos que machucam Bota com força, piroca na vagabunda Bota com força, bem, bota com força Bota com força, piroca na vagabunda Eu meia-noite e eu fudendo, fudendo, fudendo Renan no beat Barulho, barulho, nossa velhinha, né, cachorro? Carga de patrão, vem pra minha festa Tô patrocinando o meu vulcão de Moribeca Meia-noite e meia e eu não tô valendo nada Ouvido os boys do cabo que te machucam, safada Ai, pai, minha xereca da manhã Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando o foco e eu fudendo, fudendo Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando o foco e eu fudendo, fudendo Geral soltando o foco e eu fudendo, fudendo Eu gosto disso, porra, dos que machucam Bota com força, piroca na vagabunda Bota com força, bem, bota com força Bota com força, piroca na vagabunda Meia-noite e eu fudendo Pioca na vagabunda Meia-noite e eu fudendo Pioca na vagabunda Meia-noite e eu sumi, o couro tá com força Renan no beat Barulhando, barulhando, a velhinha não é cachorro Meia-noite e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo